Música Galera, nos últimos dias uma outra polêmica tem se desenrolado nas redes sociais dividindo o público que está tendo diversas opiniões diferentes sobre o mesmo caso que envolve um possível assédio entre jogadores profissionais do mundo dos esportes e até agora mais recentemente punições gravíssimas que provavelmente vão ter repercussões legais em breve Então galera, quem fala com vocês é o Lion da Central e agora eu acho que nós vamos explicar para vocês tudo, resumir tudo o que está acontecendo sobre a polêmica recente do Forlan e o seu suposto assédio contra uma garota que seria nada menos que a namorada também do streamer Hakim É cara, é uma situação bem específica e bem complicada para ambas as partes Sim, a gente vai passar para vocês galera toda a história, resumir outras 7 da noite, então clica no sininho para não perder nenhuma novidade Galera, o que aconteceu foi que recentemente no dia 14 de outubro o streamer e ex-proplayer Hakim de League of Legends foi às redes sociais e fez um post que basicamente dizia que ele sentia um grande desprazer de presenciar uma pessoa conhecida no cenário profissional assediando mulheres e mais importante, no caso, a própria namorada dele Que até então a gente não sabia que era a namorada dele Que até o momento não tinha sido liberada ao público essa informação mas teria sido a namorada dele Foi exposto ao público o que teria supostamente acontecido e a história em suma seria que o jogador profissional de League of Legends BRTT teria dado uma festa pós o período da BGS, a Brazil Game Show que rolou recentemente em São Paulo e seria uma festa que contava com diversos jogadores, pro players, influenciadores pessoas do meio competitivo de League of Legends uma festa entre amigos, uma festa de contatos, uma festa business essa seria uma festa na casa do BRTT e no caso seria uma festa com muito álcool e também possivelmente drogas de acordo com algumas pessoas o que aconteceu foi que o jogador de League of Legends Forlan foi para a festa com a sua namorada e de acordo com a acusação da namorada do Hakim que é um outro streamer ele teria supostamente assediado a sua namorada e uma amiga de sua namorada no meio da festa de acordo com os detalhes passados especificamente a gente vê um cenário em que a gente tem ambas as meninas a namorada do Hakim e a sua amiga próximas à piscina observando um jogo de cartas então elas teriam sido assediadas um homem, alguém, teria passado a mão na bunda delas e apertado a bunda delas e elas então olhariam umas para as outras ficariam pasmas com a situação olhariam para trás após isso e teriam visto o rosto de Forlan olhando para elas e sorrindo após isso ela prosseguiu para falar com seu namorado Hakim e contou a situação que tinha acontecido imediatamente o Hakim obviamente ficou revoltado com a situação ficou nervoso e foi tirar a satisfação com o Forlan no meio da festa juntou-se então uma rodinha ao redor do jogador acusado após uma situação bem tensa, um clima bem pesado ele foi convidado a se retirar da festa por meio das próprias palavras do BRTT dizendo que a situação ia ficar feia para ele ele saiu então da festa e de acordo com o próprio jogador ele haveria retornado à festa para falar novamente com o Hakim deixar bem claro que ele não teria sido ele o responsável ele não teria feito nada e pediram até imagens das câmeras de segurança para poder ver se ele realmente de fato não se envolveu em nada aconteceu que o Hakim disse que estava muito nervoso para poder falar alguma coisa e pediu que ele se retirasse novamente que dessa vez ele o fez o jogador Forlan então foi para sua casa e no dia seguinte ele acordou com a notícia de que todo o ocorrido estava nas redes sociais as pessoas já estavam julgando e o caso já estava se transformando em um caso público de conhecimento de um grande número de pessoas nas redes sociais e agora chegamos à situação em que recentemente tivemos depoimentos em vídeo tanto do jogador Forlan quanto da vítima do assédio do suposto assédio a namorada de Hakim no vídeo do Forlan a gente vê ele de frente a uma webcam ele parece estar bem emocionado chorando contando a sua situação e explicando que ele estava na festa ele foi na festa de amigos todos eles ali são amigos são conhecidos ele disse inclusive que o Hakim já ajudou ele muitas vezes ele tem muito carinho pelo Hakim e ele veio acompanhado de sua namorada então a gente vê uma situação em que o Forlan de acordo com ele veio acompanhado da sua namorada era amigo de todos os envolvidos teria então se levantado após um tempo teria passado pela região em que as meninas estavam e se direcionado à frente da piscina onde ele se encontrou com a sua namorada e seus amigos ele ficou lá batendo papo com seus amigos e foi aí que o Hakim foi lá e começou a tirar satisfação com ele perguntando o que tinha acontecido de acordo com o Forlan não teria feito nada ele ficou pasmo ficou perplexo com as acusações ele até pensou que era uma brincadeira mas depois que ele percebeu que a coisa era séria ele tentou se desculpar e tentou dizer que não havia sido ele mas todo mundo na festa já tinha julgado que ele era culpado independente do que tinha acontecido ele foi jogado pra fora e após isso chegou-nos na situação em que ela chegou o Hakim e os outros jogadores comentaram sobre o assunto compartilharam nas redes sociais e o resultado foi que o Forlan perdeu o seu contrato com a equipe profissional Team One que seria a equipe de League of Legends que ele está jogando então é uma situação bem específica em que ele afirma não ter feito nada ele afirma também ter peço as imagens das câmeras de segurança pra poder confirmar que ele não fez nada e ele confirma que de fato ele ingeriu álcool como todos naquela festa mas que ele ingeriu álcool em um nível normal aceitável nada fora do padrão e que ele se lembra de absolutamente todos os passos que ele deu naquela noite ele tem certeza absoluta de que ele não teria feito nada com ambas as garotas em contrapartida recentemente também foi divulgado nas redes sociais um vídeo do Hakim com a sua namorada e no vídeo a namorada dele dá a própria perspectiva sobre o que aconteceu é um vídeo bem emocionante digamos assim em que ela parece estar bem alterada ela está chorando bastante ela parece estar bem comovida ela explica a situação dela que ela estava com essa sua amiga na região da piscina observando um jogo de cartas que estava acontecendo no chão próximo a elas elas estavam bebendo quando elas sentiram que um alguém passou e pegou na bunda delas elas se entreolharam e depois olharam para trás e viram Forlan olhando na direção delas elas então foram contar a situação para o Hakim e o resto a gente já sabe até agora não temos testemunhas sobre o ocorrido não temos imagens de câmeras pois de acordo com o BRTT as câmeras estavam posicionadas para ângulos externos ou seja nenhuma câmera tinha visão do que aconteceu portanto a única coisa que a gente tem aqui é a acusação da namorada do Hakim uma palavra contra a outra é a acusação dela contra a defesa dele de dizer que não fez nada é isso que a gente tem até agora então é um caso bem específico né cara a gente não tem provas a gente não sabe não temos como saber o que aconteceu pois não estávamos na festa em uma situação em que a gente tem uma palavra contra a outra ela acusando e ele falando que ele não fez nada é claro que na internet a gente sabe muito bem que uma acusação de qualquer tipo de assédio contra uma mulher automaticamente é considerado como verdade absoluta então o que aconteceu foi que após a divulgação desses fatos após a divulgação dessa acusação ele perdeu o seu contrato com a T-1 e de acordo com o próprio jogador Furlan ele e a sua família estão sendo ameaçados por diversos tipos de violência tentativas de assédio também contra sua irmã e diversas outras situações vale lembrar também que de acordo com os envolvidos a vítima em tese a namorada do Rakim já abriu um boletim de ocorrência por assédio contra o jogador e o jogador Furlan abriu um boletim de ocorrência contra ela por calúnia e difamação então a gente está vendo o início de uma em tese batalha legal em que ela quer provar que ele assediou ela e ele vai no final caso ela perca caso ela não consiga provar vai cair automaticamente no boletim de ocorrência dele porque ele estaria acusando ele de um crime que ele não cometeu ela está acusando ele e ele está dizendo que não fez nada teoricamente na lei ele é inocente até que se torna o contrário exato ela não provou nada ainda ela não provou que ele assediou então automaticamente agora nesse exato momento ele é inocente só que só pela lei porque moralmente publicamente ele é culpado se você for nas redes sociais se for em qualquer lugar a vida do cara está acabada acabou acabou a vida dele ele não tem mais time provavelmente ele nunca mais vai conseguir uma equipe para jogar ele nunca mais vai conseguir um trabalho no cenário de League of Legends acabou a vida do cara automaticamente ele é culpado e mesmo que ele prove que não fez nada caso Neymar por exemplo ele ainda está marcado por muita gente que não vai saber que o caso teve um desfecho diferente por exemplo então assim é um negócio bem complicado vamos debater sobre as perspectivas do que ocorreu e depois vamos dar as nossas opiniões pessoais certo ao meu ver existem três cenários possíveis o primeiro cenário é que o jogador Forlan foi lá e de fato assediou as garotas e agora ele está querendo tirar das costas dele o segundo cenário é que ele não assediou as mulheres elas estão fazendo isso por o que armação marmelada interesse próprio não sei tentar tirar ele do cenário não sei uma coisa bem teoria da conspiração teoria da conspiração elas querem tirar ele do cenário competitivo não sei porquê mas seria uma hipótese e a terceira que seria que elas estavam na festa estavam bebendo estavam batendo papo se divertindo alguém de fato foi passou a mão na bunda delas assediou elas elas olharam pra trás não conseguiram ver exatamente quem era que fez o ato mas acabaram por ver ele que ele estava na hora errada no momento errado no local errado e elas e elas automaticamente assumiram que ele foi o responsável pelo assédio é uma coisa complicada e o problema é a falta de provas a partir do momento que a gente tem um falando que fez e o outro falando que não fez e não tem como provar isso sim vira um uma batalha de quem pode mais chorar menos entende? e a galera também sempre puxa casos antigos e ele mesmo falou que ele tinha um contrato com o time dele que era o que? se ele se envolvesse em polêmicas porque ele já se envolveu em outras polêmicas antes ele perderia o contrato e tanto é que ele nem fica puto com o dono do time e tal diz que o cara fez o certo e tal então assim a gente percebe que ele tem histórico e a galera puxa esse histórico sim e aí é difícil de negar né e a pessoa começa a duvidar depois que acontecem outras vezes né agora aquela coisa ele pode ter tido esses casos anteriores mas apesar de tudo isso nada automaticamente configura ele como culpado apesar de toda essa situação será que fez será que não fez será que ocorreu quem foi o responsável eu acho que o grande problema de toda essa situação galera que é o ponto que eu quero chegar é sempre é assim se a gente tem uma mulher falando que ela que ela foi abusada que ela foi tocada que olharam torto pra ela automaticamente o cara é culpado olha o caso Neymar o Neymar foi lá mostrou-se o vídeo dele apanhando da mina ela falando que depois não tem as imagens mas tá no tablet que foi roubado tipo mano a gente tem todos os depoimentos todas as questões e ainda assim pessoas foram lá e defenderam aquela mulher que claramente estava fingindo ter sido estuprada pelo Neymar sim e não pense vocês que também a gente ignora os casos que são verdadeiros porque se é um caso verdadeiro tem que ser punido mesmo o problema é acusar e aí aconteceu o que aconteceu no caso do Neymar isso é mentira entendeu o verdadeiro problema hoje em dia é acusar e já considerar que é verdade entende o problema quando a gente vê hoje em dia é que as mulheres falam ah esse cara me estuprou tá cadê as provas você foi fazer alguma coisa a gente tem imagens o que a gente pode fazer em relação a isso não tem nada faz o corpo de delito ela não fez o corpo de delito não tem nada é só ela falando contra ele como que vai provar só que assim ela já acusou ele então automaticamente a galera automaticamente vai achar que é verdade entende cara tem caso melhor de falar do que o Alec Haloka a Zoe pegou lá e acusou o cara de ter feito assédio contra ela de ter segurado ela no apartamento e aí o que aconteceu depois de alguns dias o cara perdeu o emprego perdeu o jogo que ele tava desenvolvendo e o que ele fez se matou se matou uma mulher vai nas redes sociais acusa um homem de ter feito algo contra o corpo dela contra ela ele perde tudo o que ele já fez na sua vida seu trabalho seus amigos seus recursos e não tem mais nada e aí a mulher não tem como provar a mulher não tem provas não ganha absolutamente nada com isso mas a vida do cara acabou olha cara eu não vou julgar o Hakim por ter feito isso porque era namorada dele e é uma questão de amor quando rola com uma pessoa que você é muito próximo você faz coisas absurdas até sem pensar então eu não vou julgar ele de ter ido lá e ter pedido pro cara porque foi ele que ligou lá pro cara do time e falou sobre o caso sinceramente eu acho que foi desproporcional eles poderiam a menina se sentiu violada como ela falou no vídeo ela pega leva pra justiça e ponto e prova que aconteceu isso agora jogar na rede social pra galera inteira fazer caçar as bruxas com o cara mano aí eu acho que é demais ela podia ter buscado o direito dela na justiça já tá ligado ela não precisava expor isso algumas horas depois é que tá tudo errado saca porque independente se isso ocorreu ou não se foi o Forlan ou não são duas coisas que estão completamente erradas que primeiro automaticamente já tá todo mundo considerando ele como culpado a equipe dele foi lá e tirou ele da equipe a galera já tá ameaçando ele então cara ameaçar a família do cara totalmente errado ameaçar tipo ele totalmente errado ninguém tem prova o que vocês estão fazendo da vida e antes que falem né não mas mas quando foi a Gabi Catuso vocês concordaram com a Razer tá mas tinha a prova que ela xingou todo mundo na internet tem o print tem a mensagem ela xingou todos os homens na internet e aí a Razer quis tirar o dela é totalmente diferente desse caso que foi uma festa privada que não tem nenhuma imagem de câmera sabe então quando a gente chega nesse achômetro que é o que tá rolando nesse caso que ela fala que aconteceu e o outro fala que não chega num momento em que não dá pra tomar um lado específico sabe mano eu sinceramente me sinto comovido tanto pelo vídeo dela chorando como pelo dele agora eu não nesse caso os dois comovem tanto com o vídeo deles falando sobre a história dele que ele morou na rua que ele saiu de baixo e ela chorando também dizendo que se sentiu violada o que eu fico pensando é parece que ele não fez nada e parece que alguém passou a mão na muda dela e ninguém sabe quem foi tá ligado eu fico tipo tá mano o que que aconteceu quem que tá mentindo nessa história por isso que eu acredito na terceira hipótese porque eu acho que nenhum deles parece estar mentindo entende exato nenhum deles parece estar mentindo então até que se tem alguma prova até que se tem alguma prova eu não consigo me posicionar contra nem a favor eu só espero que a verdade venha à tona e que situações assim não se repitam mais porque infelizmente é sempre a mesma ladainha mulher fala o cara perde tudo mulher acusa o cara perde tudo sendo que a gente não tem prova disso então o que a gente fica agora é aguardando mais informações aguarda né a investigação desse caso e vamos ver o que vai acontecer mas cara não dá pra negar tá tudo errado nessa situação e cara quem tiver errado uma hora vai vir à tona porque a verdade vai ter que sair mais cedo ou mais tarde né sim e agora você sabe a nossa opinião sobre o caso porque muita gente pediu pra gente falar sobre isso né sim então muita gente pediu nas redes sociais agora vocês já sabem o que a gente pensa né é um caso bem mais difícil de posicionar do que outros anteriores mas pelo menos a gente dá a nossa opinião de qualquer maneira galera agora vocês sabem o que aconteceu vocês sabem as informações sabem as nossas perspectivas e agora fica aquele momento que eu pergunto pra você o que você acha dessa situação toda quem você acha que tá falando a verdade quem você acha que tá mentindo qual seria a melhor hipótese deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre tudo beleza não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações assim você não perde nenhuma novidade enfim quem falou que vocês foi o Lion White muito obrigado pela sua atenção espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha até mais tchau